Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um episódio número 2 do nosso Rumo ao Estralato no Playstation 2 Voltando às origens e numa versão atualizada Porém, olha só, no último episódio a gente terminou passando pela peneira e recebendo essas três ofertas São Paulo, o Atlético Mineiro e o Santos Acontece que eu perguntei a vocês, muita gente comentou aqui e eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Se você não me segue, segue lá agora pra ficar por dentro de outras enquetes E a gigante maioria votou 73% e escolheu o Santos O Santos foi o mais votado e podem ficar tranquilos os torcedores do São Paulo e do Atlético Provavelmente no futuro a gente vai jogar por esses clubes também Porque são os três que acreditaram no futebol do moleque desde o início Mas dá uma ligada, na teoria o Peixe é o pior time na questão do ranking A gente tá em centésimo primeiro ali, o Galo tava em sextagésimo quarto e o São Paulo em sextagésimo quinto O elenco do Tricolor inclusive tem grandes jogadores Time muito forte, principalmente ali com o Caleri Seria difícil no início da carreira a gente disputar com o ídolo São Paulino A gente ia ficar muito no banco No Galo a mesma coisa, porque tem o Hulk, tem o Pedrinho, tem o Sacha, o Allan Kardec E tem também o Paulinho, que na vida real tá fazendo alguns gols aí pelo Galo Bora então fechar aqui pra disputar com o Marcos Leonardo Que é muito bom, o Lucas Braga também tá por aqui Se eu não me engano esse elenco do Santos não tá 100% atualizado Tem alguns jogadores aí que já saíram ou são reservas Mas tem um time bem forte né, o Soteudo ali no banco vai ser titular daqui a pouco Contrato assinado, a gente já tá aí pra no mínimo uma temporada representando o time do Santos E se vocês quiserem realmente a continuação dessa série, façam como no primeiro episódio Já deixa o like logo de cara, bora tentar bater 1.500 pra desbloquear o terceiro episódio o quanto antes Quando mais like tiver, mais vídeos vão ter E se a galera curtir, essa série vai muito longe Assim como a do lendário garoto Neomar lá em 2018 Já demos azar logo de cara, o time do Santos tá jogando com apenas um atacante E olha, a gente tá no banco de reservas, seta totalmente pra baixo No Playstation 2 tem a opção de escolher o mentor O cara que vai te ajudar a melhorar o seu overall Cada jogador do Santos evolui em 3 quesitos diferentes Como a gente procura aí uma finalização, uma aceleração, de repente um chute De todos eles eu vou escolher o Brian Angulo O foco dele é aceleração em velocidade e ainda dribles em velocidade Ó, estamos abertos aí no futuro pra receber ofertas do campeonato italiano, da Premier League Do espanhol, da Série A de outros clubes e também da Bundesliga Começamos aí com a número 23, mas o foco é pedir a número 9 no futuro Bora ver se eles vão nos dar Começamos na boa, hein? Estamos aí no banco de reservas, mas o Peixe faz 1x0 Jogo contra o Coixa no Couto Pereira, mano Que bugada ali deu o time adversário Nos acréscimos a gente amplia, cara Boa jogada ali saindo do meio campo O Marcos Leonardo realmente é bom demais É o nosso companheiro, o cara que a gente vai disputar a vaga nesse ataque do Peixe O Ivone apareceu ali na direita pra fazer o terceiro gol E ele perdeu, mano Que chance E opa, o moleque entrou em campo Ainda estamos aí com a número 23 A gente não tem essa moral pra pedir a 9 logo de cara, né? Vamos aguardar um pouquinho O moleque tá como meio atacante, hein? Vamos ver se a gente vai desembolar a parada Mas de um lado a gente já deu sorte Braçadeira de capitão pro garoto Faltam 10 minutos pra acabar o jogo Já tô pedindo sozinho Rola, rola pro pai Ah, ele não toca Marcos Leonardo não Era o camisa 5, cara 15 O que dizer? Era o Marcos Leonardo O moleque tá disputando Já começou uma certa individualidade, né? Passamos sozinho pedindo a bola Ele não quis tocar pra gente, cara Que sacanagem E agora sim, bola atirada pro moleque Vai, 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 garoto Vai, garoto Bate cruzado Que chute foi esse? Bola saiu ali na lateral Ia dar escanteio pra gente Aliás, o Juizão termina 2 a 0 Marcos Leonardo e o Camacho fizeram A gente entrou faltando 10 minutos E tivemos essa chance aí numa arrancada E se liga aí como foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Todos os outros resultados Novamente estamos no banco de reservas E estamos agora a pelo menos seta neutra, né? Bora ver se a gente vai ter uma chance contra o RB Bragantino E opa, rapaziada Tá saindo o Mendonça Steve Mendonça A gente vai entrando em campo aí no início do segundo tempo 7 minutos de partida, hein? E agora sim na nossa posição Ainda não Estamos como meia atacante Vai ser difícil a gente tomar a vaga ali do Marcos Leonardo Mas vamos disputar, né? A gente não vai seguir muito o que eles pedem, não No meio é atacante Nossa posição é só 3 posições do ataque É centroavante, ponta esquerda ou ponta direita Ou segundo atacante, né? Na verdade E a gente fica jogando aqui improvisado É sacanagem Já tô me arrependendo de ter vindo pro peixe, hein? Bragantino veio pro ataque pra fazer um a zero Mas parou no nosso goleiro Movimento, hein? No meio, ó Tô sozinho pedindo bola Mas os caras normalmente não tocam pra gente no início de carreira, né? E aí é difícil, mano Aí moleque desembola ela na ponta Vamos encostar Meia atacante encosta também pra descer ali no ataque Dá opção pra passe Ele cruza direto Essa bola vai sobrar E pode ser... Ah, é com RB Mais uma jogada ali Olha o Marcos Leonardo Tô pedindo Vai Marcão Rola essa bola Cruzamento pro moleque Chegamos, hein? Chegamos pela primeira vez ali Boa finalização Não saiu forte Por causa do nosso overall encabeçada Mas o Santos pode ter mais uma Tô tentando desembolar aqui e sair da marcação Pede essa e já distribui Boa, moleque Só vai, time Só vai Aí, garoto Tô passando Só lança Só lança pro pai Ele não tocou, mano Ele não tocou, véi Ele deixou os caras recuperarem a posse Tô sozinho de novo Pede essa Matou na caixa Já botou na frente Vamos pro cruzamento Linha de fundo Bola na área Olha o goleiro Bateu Opa Ele saiu catando borboleta Segue o Santos ainda na pressão Pode ter mais um ataque Não tem, né? Que o Corno foi voltar a bola lá no meio campo Mas a gente tá aparecendo As chances que estamos tendo até agora Duas como meia atacante Mas a gente tá jogando bem Chegamos aí no banco de reservas E o moleque segue com nota 6, né? Na primeira e na segunda partida Estamos também de seta neutra Pra quem não tá ligado A gente também pode adquirir habilidades especiais aí com o tempo, né? Mais partidas, mais chances E também a gente sendo escalado em posições diferentes das nossas origens Que é lá no ataque Como meia atacante agora Com o tempo a gente também pode ficar bom nessa posição Olha como tá o brasileiro O Botafogo é o único time 100% E a gente tá invicto, né? Com 4 pontos E os três únicos que ainda não somaram O Coxa, o Goiás e o Cruzeiro Que moral, hein, véio? Pela primeira vez a gente vai entrar ainda no primeiro tempo 39 minutos de partida Seguimos ainda como meia atacante Mas tá melhor que nada E vamos aparecer, né? O meia que vai bem pro ataque E essa veio Vamos segurar o R2 pra adiantar a bola Ele não tem a velocidade que a gente espera um dia Mas tá melhor que nada Conseguiu arrancar ali Mas não tinha ninguém também pro cruzamento Poderia ter tentado uma jogada individual, né? Só vem time Vem de tabela Tem opção? Tem o pai Vamos distribuir E o passe é na moral Olha só o passe que eu meti na esquerda Vamos encostar Dá opção Ele... Ah, eu dei opção Mas era pra trocar pra trás, né? O maluco errou o passe Tocou em cima Ainda o time do Peixe Vai, mano Na passagem Manda ela na área Capricha Capricha É escanteio Bora aqui pra bagunça Olha o moleque Olha o garoto Gol Do Santos Rapaziada É de quem? É dele Garoto Neomar O primeiro com a camisa do Peixão O primeiro na carreira Como jogador profissional de futebol Cruzamento veio Galera do PS2 Tá ligado que essa bola na primeira trave Ela é danadinha Ela é matar Ela é pra matar Ela é pra fuzilar na rede Bota lá moleque 1x0 E ficou maneiro, hein? Esse garoto com o uniforme do Peixe Ficou sensacional Dominamos aí Sofremos a falta E vamos bater, hein? Cara, direto, mano Ai, 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 a zoação, né? Mas vamos chutar Só de sacanagem Olha aí Estilo Roberto Carlos Mas, pelo amor de Deus Olha onde foi o nosso chute Mas que maneiro, né, velho? A movimentação ali Bora brigar, hein? Vamos, vamos, vamos Disputa Vai de novo Aê, moleque Deu aquela escuradinha básica de ladinho Já aparece na pressão Lembrando que esse Playstation 2 aqui Esse jogo de PS2 Também roda em emuladores de celular, cara Não sei Provavelmente deve ter que ser um celular bem potente Pra aguentar rodar os gráficos Mas bora, bora Ele pede Passa do moleque E o link do jogo, mano Tá lá no primeiro vídeo O canal do cara Do criador MR Games Se eu não me engano E ele é totalmente gratuito Ainda é danadinho Pra gente Escapar Ter velocidade Fazer um drible Dar um passe Ainda estamos com o overall muito baixo Mas, garoto Se esforça, ó Tiramos ali no carrinho E garantimos a vitória do Peixão Nosso primeiro gol Como jogador profissional Aí uma hora a moral vem, né? A gente jogou Fez o gol E pela primeira vez Estamos escalados aí No time principal No time titular do Santos Só vamos, rapaziada Aí o moleque Camisa 23 Tá feiona, mano A gente tem que conseguir A número 9 aí Em breve Bola tá rolando Contra o Goiás E pela primeira vez Como centroavante Já tomamos Uma palada ali Caramba, mano É pra cartão vermelho Juizão só Dá o amarelo aí Pro jogador do Goiás Entrada feia Pra cacete Olha só A gente já tinha escapado dele Mais uma tabela Aí o moleque Dominou Já chamou, hein? Já foi pro fight Limpou Caprichou Bateu 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 fraquinho Demais Pode ter mais um ataque E a gente já Dá a opção aqui, ó Apareceu na beirada Do campo lindo Lance Correu pra dentro Olha ele aí Rolou pra trás Vai pintar Bate pro gol, mano Ele tocou pra mim De novo Vai entender O que passou Na cabeça desse doido Era pra finalizar, cara Que isso Que chance A gente teve Domininho toca Só vai Só vai Distribui Distribui Vai, vai Com o pai Isso, isso, isso Carrega mais Tem espaço Vamos pro chute O quadrado X Pra tentar o drible Olha ele aí Falta Deu vantagem Cruzamento na área Na bagunça O Goiás tira Chute de longe Saiu mascado Boa Brigou pela posse de bola E já tocou pro moleque Aí o garoto Neumar corre Mas não tem ninguém na área Vai pro quadrado X Falta nele, mano Falta em cima do Neumar A gente tem uma grande chance agora Numa bola parada Eu vou ficar aqui na área No esquema, hein Cruzamento é teu Ah, pro camisa 4 Vai sobrando Pinga ali O Goiás tira de qualquer maneira O Santos ainda tem a sobra A gente aparece na ponta Pra chutar a canhota Que é o pé bom Maluco Cara, ali o Lucas Lourenço Finalizou bem E a partida termina mesmo 0x0 Fim de papo E olha só A gente não tá no time, hein Tivemos uma péssima nota aí No nosso primeiro jogo como titular Nem no banco estamos Porém, a gente evolui aí no ataque, né Primeiro pontinho a mais Subimos pra 74 Santos empatou em 1x1 com Fluminense Seguimos invictos Mas são duas vitórias E três empates Já caímos pra sexta posição Flamengo aí tá na liderança Com 13 pontos Treinador nos escala E mais uma vez como titular, hein Boa Moleque de centro avante ainda Partida difícil, hein Debaixo de um temporal Aqui na Fonte Nova Bola rolando contra o Bahia Recém-chegado aí De volta à Série A Ai, Peixão Bola no Sanches O moleque já correu Disparou A bola veio na moral Ele adiantou demais Tira do goleiro É pênalti Ele não deu Ô, juiz Que isso Mas aqui no EFootball Tem VAR, mano E o VAR já foi acionado Pra analisar Por todos os ângulos possíveis Um eventual pênalti Em cima do camisa 23 do Peixão Olha o detalhe do gramado A gente tá em 8K, mano Oito vezes Aliás, a resolução original Do Playstation 2 Bola chegou Ele vem Muito pênalti Mas muito Mas muito pênalti, cara Olha só o detalhe E esse VAR não vai chamar O árbitro do jogo Já vamos dominar Já vamos tentar A posição ali Pro lançamento Boa Já acompanha a jogada, hein Camisa 8 Tinha um 2, né Tinha um 2 em cima dele Vamos ajudar aqui Marcando o goleirão Esse goleiro gosta De entregar pra Soca Vamos desembolar Oi Oi Oi, 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 hein Carrinho por trás Juizão já chama O jogador do Bahia E tá aí o amarelo Pro Ruiz Pegamos, hein Boa, time Boa Aí tenta escapar São dois Vamos, vamos, vamos Aperta, aperta Ai, quase que pegamos Boa, Santos Ainda é nossa Aí com o moleque Tô contigo, irmão Errei Tomei do próprio companheiro Mas é pra uma causa nobre É pra encarar a marcação Tentar espaço E eu ia meter o cruzamento Gente, tá bem fominha No início da carreira Mas, cara A gente tem que aparecer também, né Tem que tentar Jogadas individuais Aí bola com ele Agora vamos cruzar, né Mete ela na bagunça Dominou ali Não tinha ninguém Pra antecipar o lance Bola ainda com o peixão Vem buscar o jogo Aí garoto Neumar Marcação aperta Ele tenta trazer Acha mais um espaço Mais uma bola dividida Dentro da área Mais um lance polêmico Mas agora realmente Não foi nada, né Só uma dividida Segue o peixe Vai, 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 cara Manda, manda, manda Vai Ui, pai Faltou pouquinho É nossa ainda Só manda Mandou na frente Ele tenta achar O drible ali Tentar girar Mas não dá O Bahia marca forte Vai que eu tô sozinho Vai que eu tô sozinho Olha o garoto Dentro É gol do Santos É gol do garoto Neumar O nosso segundo Com a camisa do peixão O segundo dos profissionais Uma bola que veio dividida Lá e cá Um bate-rebate Bisonho Aí a gente acompanha a jogada Camisa 8 Mete um bolão Garoto Neumar Já mostra que é afiadinho ali Como centroavante, né Nem domina direito Já prepara ali E solta a pedrada Na medida da força Que a gente tem no momento Mas é o suficiente Pra fazer 2x0 Fim de jogo Na verdade 1x0, né O moleque fez aí Nos acréscimos Uma vitória mega importante Fora de casa Eu acredito que agora A gente pode pedir A número 9 Que do momento É do Steve Mendonça Que é banco do time Vai que a gente consegue Vamos tentar 10 Então subimos aí Pra quinta posição E estamos com 12 pontos Lembrando que só o G4 Dá vaga pra Libertadores No momento Tá dando Flamengo Botafogo Grêmio E o Bragantino Na artilharia do campeonato Luizito Soares Já tem 7 Impressionante Como o cara faz gol A gente nem aparece na lista Porque só fizemos 2 Próximo episódio Tem muito mais Desce o pau no like Se quer a continuação Dessa série Só depende de vocês Tamo junto